12 horas e 11 minutos e eu já estou aqui com o Ed para fazer a nossa receita, vamos lá Ed, vamos fazê-la. Vamos lá então gente, olha, para a gente fazer essa receita nós vamos precisar aqui de uma lentilha, tá? Que você pode cozinhar em casa, pode cozinhar a lentilha na panela de pressão por 3 minutos, viu Márcio? No máximo, 3 minutos, desligou, pronto. Depois começa a chiar a panela. Isso, depois que começar a chiar, aí já desliga. Vamos aqui, vamos refogar essa lentilha que vai ser o nosso recheio. Aqui um pouquinho de azeite. Eu ajudo. Me ajudante, top. Topper. Vamos colocar aqui o alho. Me dá, me dá de sobrar um pouquinho, põe tudo. Já, Márcio. Porque eu gosto de bastante alho, por favor, tá? Isso. Aqui o alho. Topper. Vamos colocando a cebola agora, tá? A nossa panela já está bem quentinha. Hum, já está subindo o cheirinho. Então, o alho e a cebola, gente, super anti-inflamatório, super... E também não pode faltar na nossa receitinha, né? Que é o sal. E eu estou usando aqui o sal do Himalaia, tá? E esses ingredientes... Eu não pego o sal de uma mão para a outra. É verdade. Eu tô com a brinca, ela sentar o sal para poder pegar. E eu esqueço. E aqui vamos colocar, então, aqui, gente, olha, a nossa lentilha, tá? Vou colocar aqui a lentilha. E é bem simples mesmo de fazer esse prato, que é só refogar todos os ingredientes. E se você não tem tomate, não precisa usar. Faça com o que você tem, Márcio. Porque tem gente, né, que às vezes não tem todos os ingredientes, então faça com o que você tem. Eu trouxe aqui um presunto, que é o presunto vegano, mas você pode utilizar aí outra coisa que você tem em casa. Não era esse o recheio do risole de ontem, que eu comi lá, não era o recheio de... Sim, era presunto com cenoura e couve. Hum, delícia. E aí nós vamos refogar esses ingredientes, olha, super fácil, tá? Já tô abaixando aqui o fogo. Eu adoro lentilha. E aí eu posso colocar também o milho, tá? Se você quiser, pode colocar milho, tá bom? Então, leitilha não é só comida de fim de ano, minha gente. É, leitilha. Tá? Lentilha também é comida de meio de ano. Do dia a dia. Do dia a dia. A lentilha, ela tá bem mais em conta, tá? E aí você pode fazer uma sopa de lentilha, pode fazer um feijão. No lugar do feijão, você coloca lentilha, tá bom? Então dá pra fazer vários pratos com esse grão aqui. Eu tô colocando aqui agora a salsinha. E ele é altamente proteico, né? Isso, altamente proteico. E aí eu vou colocar aqui a salsinha. Não vai querer mais salsinha, não? Não, tá ótimo. E aí você pode colocar também cheiro verde, cebolinha. Aquilo que você gosta, você pode estar acrescentando. Vamos então montar aqui o nosso canelone. Enquanto isso, Márcia, eu quero mandar um beijo pra minha irmã, que ela tá me assistindo lá no Santa Júlia, que ela tá lá com a minha tia, que tá um pouquinho dodói, tá se recuperando. E ela disse, olha, manda um beijo pra mim, que eu tô te assistindo daqui do hospital. Então beijão pra você, Nilza. Nilza, um beijo, Nilza. Como é que tu fez essa berinjela? Ah, então, vamos lá pra berinjela aqui. Dá a dica aqui da berinjela. A berinjela eu cortei, eu tô dando a dica, tá no Instagram essa receita. Você vai pegar, cortar a berinjela, colocar 10 minutos na água com sal. Olha aqui. Viu? Sem refogar, sem fritar, sem nada. Sem refogar, sem nada, tá? 10 minutos pra poder tirar esse, sabe, esse amargo da berinjela. E depois você vai pegar ela e vai tostar na frigideira. Só passar, assim. Só pra dar uma murchadinha. Pra dar uma murchadinha, tá? E aí já vamos fazendo aqui, então. Aí enrolou. Enrolou. Vai enrolando, né? Vai arrumando a sua forma. Porque ela vai gratinar, tá, gente? Ah, vai pro fogo. Esse prato aqui, ele vai... Isso, ele vai pro fogo, ele precisa gratinar. Ah, deixa eu desligar aqui, porque esse forno aqui, mano, ele é forte. Vou colocar... É, porque é gostoso. E o Ivo tá dizendo, para de fazer isso. Porque eu tô fazendo... Ele não tá gostando. Já parei, já, tá, gente? Vou fazer só mais uma vez, porque eu só desviro, gente. Isso. Olha, é esse ângulo aí mesmo. Olha, tá ótimo. A gente não empurra muito não, porque o prato vai cair lá do outro lado. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, olha. Tá ótimo. E aí, como eu tô falando pra vocês, você coloca da sua preferência, tá? O que você tem mesmo. Pode até ser outro recheio. Pode estar usando uma proteína de soja, né, Márcia? Pode estar fazendo... Proteína de soja que ela já ensinou a fazer. Pode botar um creminho da maionese vegana, que ela também já ensinou a fazer. E aqui eu vou colocar agora aqui o molho. É só colocar por cima assim, né? É só colocar por cima. Lá você vai colocar. Olha que coisa mais linda. Que lindo esse molho. Põe aqui pra poder apoiar pra não sujar o balcão. E aí finaliza com queijo. Ai, que delícia. Com queijo vegano, que eu tô usando. Tudo vegano, tá? Isso. Lá no Emporio do Ed Sabor Natural vende esse queijinho. Quem não tem, quem não pode comer, né? Lactose. Lactose. E aí precisa comer um queijinho? Tem lá. Pronto, Márcia. E aí vamos levar pro forno pra gratinar por assim, mais ou menos uns 20 minutinhos no máximo, tá? 15 a 20 minutinhos. E aí já está prontíssimo aqui nossa receita. Só até derreter o queijo, né? Só derreter o queijo, já tá tudo pronto e vai ficar delicioso. O que que vem agora, Ivan? Ah, sim, olha. Você que tá ligando, você que tá querendo participar do Ed Sabor Natural, sorteio do Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, a gente vai lá pro Novo Aleixo. Não diga alô, diga Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ed, pode dizer alô. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Legal. E ele já fala com o Lítimo. Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ligação vem lá do Aleixo. Como é seu nome? Alã. Alã, muito obrigada, Alã, por ter ligado pra gente, tá bom? Tá bom, obrigado. Ganhou dois, vale almoço. Você vai levar quem? Esposa. Vai levar sua esposa, tá ótimo. Olha, pode comer à vontade, lá tem suco, tem sobremesa, sobremesa vegana, com cara de sobremesa real. E é real, né, Ed? É real. E se agrada o paladar de Ivan Nascimento, não desagrada mais ninguém nesse mundo. Né, não, Ed? Isso mesmo. E a comida, a gente sabe que o que nós somos, aquilo que nós comemos, né? Exato. Então, é cara de comida normal, mas é super deliciosa e saudável. Então, vamos aguardar vocês lá, né, Márcia? Eu vou chamar mais um minuto a oferta do Emerson, mas deixa eu dizer pra vocês se tá bom isso aqui. Minuto a oferta com o Emerson Santos. Estou de volta diretamente aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, aqui no coração do Parque 10, entre o Parque 10 e o Parque das Laranjeiras, nessa loja maravilhosa, nova, inaugurou pra você fazer todo o serviço do seu carro e também comprar pneus na ótima promoção. Agora é o seguinte, já mandou sua mensagem de texto também, o seu WhatsApp? São dois, hein? São dois. O que que tem incluso nesses dois vals? Nesses dois vals estão inclusos aí, alinhamento, balanceamento, calibragem de pneu, né? É um check-upzinho, ver como é que tá a língua do pneu. Aproveitamos e analisamos também como é o estado do pneu. Então, pronto. Já mandou, manda agora. Qual é o número? 916-14940. Aproveite, hein? É isso aí. Daqui a pouquinho, o resultado dessa promoção, você vai acompanhar e vai saber o resultado nas nossas redes sociais que nós temos. Isso. Nós temos uma rede social através do Instagram e Facebook, entendeu? Que nós vamos divulgar lá os ganhadores. Quer serviço de qualidade? Você sabe. Só aqui, ó. Olha aí, ó. Shopping dos Pneus Multimarcas, meu amigo. Um abraço pra você. Boas vendas, viu? Eu que agradeço e sucesso pra todos. Pra todos nós e muitos clientes nessa loja. Muitos, muitos. Muitos clientes. Pode vir, vem conhecer a nova loja, né? Que tá centralizada bem em frente ao centro do alumínio. Temos uma sala de espera, temos vários produtos, tanto com filtro de cabine, filtro de ar-condicionado, filtro de óleo, baterias. Então, temos todo tipo de produto para o veículo. Aqui, o seu carro mais feliz, viu? Márcia, volto contigo nos estúdios. Hoje, minuto, oferta diretamente aqui, ó, do Shopping dos Pneus Multimarcas. É contigo, Márcia. Obrigada, Emerson. A gente vai pra um rápido intervalo, mas não se esqueça que hoje ainda tem sorteio aqui de R$100,00, hein? A gente vai, mas volta. Vitória, um grande beijo pra você, do Viver Melhor. Um grande beijo, Vitória. Essa é a Vitória? Que coisa gostosa. Se eu te pego, eu te mostro. Ah, não. Essa é o João, mas é gostoso também. João, é Vitória. Vitória, um beijo. Os povo estão me enganando lá dentro. Um beijo, um beijo. Daqui a pouco a gente volta.